Música Porque quando você está em desespero, você alimenta pensamentos que o diabo lança, que são mentirosos e você faz planos de derrota E você alimenta pensamentos e sentimentos derrotados e você começa a planejar a derrota e a se preparar para a derrota e a planejar a derrota É assim que muita gente vive, mas Deus nos chamou para vivermos por fé, o justo viverá da fé, nós temos que ter o olhar da fé Nós temos que fazer declarações, nós temos que crer que as coisas podem ser mudadas, porque elas podem ser mudadas Definitivamente, uma pessoa que conhece a Deus não pode fazer planos de derrota Começar a planejar, porque eu vou ter que aceitar isso, eu vou ter que aceitar aquilo, eu vou ter que enxugar nisso, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que isso e aquilo Peraí, Deus tem te feito promessas, tudo que você tem que fazer é o que está em Deuteronômio 28 Obedeça a Deus, se submeta, dê a Ele depressa o que Ele está te pedindo